o bairro aí estamos no live e como é que é a família e e entrei no leve aí já convidem amigos já estou começando a levar agora a família estamos no estúdio estou com a família com as coisas a caminho a caminho estou com dj angel wassa wassa não falha nada não vai prestar em não vai prestar em atenção atenção não vai prestar situação que tá vindo oi 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 Amém. 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 Amém.